Eu sei que andas sempre nessa roda viva. Olá! Mas se puderes... Vem cá ver o avô. As coisas são o que são. Quer-lhes pão? Vem cá a buscá-lo. Então, não se lembra de mim. Sou rosa, a neta do... Sei muito bem, quem és tu? Não imaginas o nível de hostilidade. Marga isso, baby, tu és da cidade. A sério? Não! Chega! Isto não dá para mim. Eu vou voltar para casa que eu nunca devia ter sido. As coisas nem sempre são o que parecem. Olá! O que é que estás aqui a fazer no terreno do meu avô? Ah, desculpa. Quem é que te disse que eu sou daqui? A minha mãe. A tua avó Mina. Por aqui chamam-lhe a Mulher do Rio. A origem da maldição. Como assim? Eu não acredito em bruxedos. Mas acredito que isto é obra do teu avô. Não, eu não sou como ela. E eu vou prová-lo. Este livro pertence a Marcelino. Avô de Rosa, pai de Ana e marido de Mina. E desde aí passou a ser o meu melhor amigo. Ele nunca foi bonito. Mas as raparilhas, sei lá, gostavam de ela. Era alegre. E mesmo quando éramos pequenos, tu conseguias sempre o que querias. Hey! Yeah! Hey! Obrigada por me teres ajudado, Rosa. Diz que está embruxada, veja bem. Tu estás aí a ver coisas onde elas não existem. É? 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 OK. É? É? A CIDADE NO BRASIL